E um homem foi preso em flagrante na cidade de Aroazes, que fica na região valenciana após uma denúncia de violência contra a mulher. As informações é de que a vítima ainda está grávida, ainda tem esse agravante. O repórter Carmo Neto vai nos trazer informações acerca desse caso. Muito bom dia, Carmo, falando diretamente de Picos. Oi, Tiago. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos assistem. Mais um caso de violência de gênero, de violência doméstica registrado aqui na região de Picos. Dessa vez, a denúncia veio do município de Aroazes, distante 140 quilômetros aqui de Picos. O caso foi registrado na noite de quarta-feira, por volta das 11 horas. De acordo com o relato da vítima, ela foi agredida, ameaçada e expulsa da própria residência. Além de estar grávida, Tiago, como você disse, no momento da agressão, de acordo com a polícia, a vítima também estava com uma criança pequena de colo. Além disso, de acordo com a polícia, o suspeito teria ameaçado jogar todos os pertences da vítima para fora da residência. Nesse contexto, grávida e com uma criança pequena de colo, a vítima foi forçada a deixar a própria residência e procurou a polícia militar, que iniciou imediatamente as buscas pelo suspeito. Ele foi encontrado próximo à residência, onde tudo aconteceu. Ainda de acordo com a polícia, ele teria resistido à prisão e, portanto, os policiais utilizaram algemas para contê-lo. O suspeito, de 25 anos, identificado pelas iniciais JTL, foi preso em flagrante e levado para a delegacia do município de Valença do Piauí, onde ele foi autuado tanto por violência física contra a mulher, como também por violência psicológica contra a vítima. Uma mulher de 33 anos, identificada pelas iniciais JM de Souza. Nesse momento, o suspeito está preso e à disposição da justiça, Tiago. Tá certo, Carmo. Eu queria aproveitar. O Carmo está falando diretamente de Picos. Picos é um dos maiores entroncamentos da região nordeste e a gente está vendo ali o fluxo de veículos na rodovia atrás de você. E, pelo que eu estou percebendo, Carmo, há exemplo do que acontece em Teresina, templo nublado por aí por Picos. Isso mesmo, Tiago. Tempo nublado. Felizmente, estamos com temperaturas mais amenas nesse momento, o que confirma as previsões meteorológicas que havíamos noticiado no início dessa semana. Nesse momento, estamos às margens da BR-316, aqui no bairro Boa Sorte, em Picos, como você disse, uma das principais rodovias que cruzam o nosso estado, Picos, que é o segundo maior entroncamento rodoviário da região nordeste. Tiago.